Essa história de seu quarto e minha casa é complicada. Minha avó vive dizendo, vai já arrumar seu quarto. Seu? Ela foi bem clara. Se é meu, eu faço o dele que eu quiser. Não faz não, ela rebate. Seu quarto fez parte da minha casa. Minha, ela foi bem clara. Se é dela, ela faz a casa que ela quiser. Mas, Pepe, será que é só porque meu quarto está dentro da casa dela, ela tem um direito sobre ele também? O que vocês acham? Ai, gente, fala sério.